A cidade que é uma das maiores produtoras de café do Brasil passa agora a fazer parte do Circuito Mineiro de Festivais Culturais e Gastronômicos após o primeiro Festival Nacional de Arte, Cinema e Cozinha Mineira. Pelo tamanho do reconhecimento do evento para Minas Gerais, o governador Romeu Zemo esteve na cidade e visitou estandes de artesanato, tomou vários cafezinhos e depois atendeu a imprensa. Esse festival tem tudo a ver com aquilo que Minas Gerais tem, uma gastronomia diferenciada que é apreciada não só no Brasil como no exterior e a prefeita foi muito feliz, os organizadores, em estarem dando um destaque para a gastronomia, a questão do café é idem. O momento mais aguardado do festival ficou reservado para a sábado à tarde. Nepomuceno queria bater o recorde da maior degustação de café do mundo, que até então pertencia a Moscou, na Rússia, com 2.133 degustadores. Milhares de pessoas se reuniram na Praça Central. Já que a nossa região e a nossa cidade, por exemplo, principalmente, sobrevive do café, isso para a gente é maravilhoso. Nós somos todas cafeicultoras, fazemos parte do grupo das cafezeiras, uma associação só de mulheres aqui na cidade e a nossa função é justamente distribuir os cafés aqui para as pessoas. Três vezes, né? Nós vamos passar esses cafés para a gente conseguir bater esse recorde. E quando o assunto é café, o Brasil é recorde. Somos o principal produtor do grão e, além disso, o maior exportador. Agora, quer mais? Se Minas Gerais fosse um país, seria o maior produtor mundial de café. Portanto, essas pessoas, elas não querem somente quebrar recordes, mas sim valorizar os cafés produzidos aqui na região. Graças a Deus, hoje, os brasileiros estão aprendendo a tomar café, um café de qualidade, entrando um café especial no mercado. Durante quatro dias, o público teve acesso a um espaço exclusivo para o café, culinária mineira, cinema e shows com cantores renomados. Nós estamos trabalhando desde o ano passado, desde agosto, preparando as pessoas, dando curso de qualificação e, principalmente, trabalhar junto com o social e com a nossa principal economia, que é o café. Que o café deixe de ser olhado só com commodities. É bom, é, gera renda, sim. Mas se a gente puder agregar valor, é o ideal de todo mundo. E com o símbolozinho daquele lá do Guinness, é óbvio que já sai aqui diferenciado.